e bora lá meus amigos com mais assunto de moeda temos aqui o shiba inu interessante 4,5 trilhões movidos cerca de 31,6 milhões de dólares transferidos vamos acompanhar essa informação agora lembrando que o canal aí tá numa situação de mercado de baixo normal isso daí tá a galera não quer muito assistir o vídeo aqui tudo mais porém ele no mercado de alta em 2024 2025 as coisas tendem a melhorar é isso muito obrigado por você ainda está aqui vamos lá movimentação shiba acompanhamos ontem uma baleia trocando a mãozinha agora parece que tem mais uma transferência 4,5 trilhões token em shiba ali uns 31 milhões de dólares foi recentemente detectada e é isso bom mas piada dinâmica de baleia shiba inu ainda é bloco ali de olho existem 12 endereços de baleia cada um contendo aí e é o cada um detendo mais de um por cento do da oferta que tá circulando por aí somando impressionante 63,4 por cento ou 623 trilhões de token shiba bom continuando em contrapartida existe 47 interesses de investidores cada um detendo 0,1 e 1 por cento da oferta aí respondendo 14 ou 139 trilhões de shiba e é isso aquele ele foi ali deu uma cadenciada na baleia e essa transação aqui é a mesma de ontem tá é uma uma baleia que fez um mergulho ali trocando de mão tirando o ativo da moto ao jogando para outra né aí ainda blog tá pô peraí as baleias tá interessante como é que tá a situação da baleia viu aí a essa situação né e bainu já esteve bem melhor em relação a baleia mercado de baixa calma que muita coisa tende a acontecer ainda em que Obrigada.